Olá, o meu nome é Eduardo Jorge da Fonseca, eu sou pediatra e nós vamos conversar hoje sobre a prevenção de três vírus importantes. O vírus SARS-CoV-2, que causa Covid, o vírus cincincial respiratório, responsável pelos famosos quadros de bronquiolite e o vírus influência ou vírus da gripe. Esses são os meus conflitos de interesse. Para essa minha aula, o meu único conflito é ser apaixonado pelas vacinas. Por que é que os pais que estavam tão ansiosos por uma vacina de Covid para proteger seus filhos, quando chegou a vacina Covid pediátrica, estão com hesitação, estão com medo de dar a vacina de Covid? Com certeza, você, colega profissional de saúde, já ouviu alguma dessas frases que estão aqui listadas nesse slide. Exemplo, as crianças não fazem quadro grave de Covid. A SINP, a síndrome inflamatória multissistêmica, apesar de ser grave, é extremamente rara. As crianças não apresentam Covid longa. Basta a imunização dos adultos para proteger a comunidade. Então, com certeza, essas frases já foram ouvidas ou questionadas por vocês. E aí, então, diante dessas perguntas, por que o PNI introduziu a vacina Covid na rotina das crianças de seis meses a quatro anos? Então, é isso que a gente vai conversar com vocês. Então, a Covid em pediatria, ela tem uma morbidade importante em relação ao adoecimento de formas leves, que é a maioria, mas também de SIRAG, da síndrome respiratória aguda grave, também da Covid longa, da SINP, como eu já comentei. Vamos falar um pouco de cobertura vacinal. Quando a gente ora o Brasil como um todo, observa-se que 87% da população brasileira tomou pelo menos uma única dose de vacina de Covid, e isso foi fundamental para o controle da pandemia. Mas quando a gente vem para esse outro slide, que é o slide que é, a partir da terceira dose, quantas pessoas tomaram de três, quatro ou cinco doses de Covid, observe que apenas 52% da população tomou o esquema que a gente hoje considera o esquema mais adequado, o esquema completo. Vamos falar um pouco das manifestações de Covid, da epidemiologia de Covid, da pediatria, e o que isso repercute em fazer ou não fazer a vacina de Covid em uma criança saudável de seis meses a quatro anos. Eu trago aqui o boletim epidemiológico de outubro de 21. Então, em um cenário de pico de pandemia, as crianças e os adolescentes representavam apenas 1,6% do total de internamento por SIRAG devido à Covid. Então, das pessoas internadas em outubro de 2021 com SIRAG por Covid, apenas 1,6% eram as crianças e os adolescentes. Em relação à mortalidade naquela época, apenas 0,4% do total dos óbitos eram em crianças e em adolescentes. Portanto, a imensa maioria era em adultos. Trago agora o boletim de setembro de 23, o boletim 155. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa minha informação. Das pessoas internadas por SIRAG por Covid, quase 18% estão na faixa etária da pediatria, que são as crianças e os adolescentes. Quase 18%. Então, a gente passou de 1,6% em 2021 para 18% agora em 2023. Especificamente nas crianças menores de 4 anos, que é alvo desta polêmica da incorporação da vacina da rotina. Eu não gosto desse termo, obrigatoriedade da vacina. Ninguém vai pegar filho de ninguém a pulso e aplicar uma vacina. A vacina hoje, ela está incorporada ao calendário de rotina do PNI. Quando a gente pega essa faixa etária de 0 a 4 anos, 13,3% dos óbitos atuais por SIRAG e por Covid acontecem em menores de 4 anos. Nós temos 0,4% pegando toda a idade até adolescente. Hoje, 13,3% acometem os menores de 4 anos. Em relação à mortalidade, outra coisa importante, nós temos 0,4% em 21, como eu comentei. Hoje, se a gente pegar as crianças também até 4 anos, portanto, alvo da vacina na rotina do PNI, 1,6% dos óbitos é nessa faixa etária. Passamos de 0,4% para 1,6%, portanto, aumentamos em 4 vezes a mortalidade por Covid grave em crianças menores de 4 anos. E aí, um dado que eu quero destacar ainda para que você, profissional de saúde que esteja lá, atendendo esta família hesitante e preocupada em fazer ou não fazer a vacina de Covid. A maioria dos casos internados por SIRAG, por Covid, em pediatria, são crianças previamente saudáveis, sem comorbidades. Mais de 50% dos internados por SIRAG, por Covid, em pediatria, não apresentam comorbidades, o que faz que qualquer criança saudável possa ter Covid grave. Em relação à SIRAG, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Grave, nós tivemos no Brasil, desde o começo da pandemia, mais de 2 mil casos de SIRAG, um número relativamente pequeno. Mas eu quero que vocês se atendem à mortalidade da SIRAG no Brasil e nos países desenvolvidos. Enquanto nos países desenvolvidos, menos de 0,3% das crianças que têm SIRAG vão a óbito, no Brasil, essa taxa é de 6,5%. Então, 6,5% das crianças que fazem SIRAG no Brasil vão a óbito. Isso é um número muito diferente do que a gente percebe nos países desenvolvidos. Esse é um trabalho recente, agora de novembro de 2023, que acompanhou os casos de SIRAG internadas em hospitais públicos e privados de São Paulo, observou exatamente essa maior mortalidade, essa maior incidência de complicação. Vamos falar de COVID versus influenza versus outros vírus respiratórios e observar o comportamento de 2020, 2021, 2022 e 2023. Eu quero destacar aqui que, evidentemente, 2021 foi o ano de maior número de casos de COVID no Brasil. E influenza continuou na mesma faixa de 11 a 12 mil casos por ano, fazendo SIRAG. Tudo aqui que eu estou falando não é de doença leve, é pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave. 2021, evidentemente, COVID lá em cima, influenza mantendo os seus 11 mil a 12 mil internamentos por ano. 2021, 2023, quando a gente compara COVID e influenza, nós tivemos 30 mil casos de COVID em 2023 que fizeram SIRAG, e nós tivemos 11 mil 529 casos de influenza que fizeram SIRAG. Então, a gente está comparando 30 mil com 11 mil. Então, infelizmente, a COVID, ela continua a causar SIRAG no Brasil e no mundo todo. Este é um vírus, o SARS-CoV-2, ele veio para ficar, infelizmente. Ele foi enfraquecendo. Enfraquecendo por quê? Por ter encontrado a barreira das vacinas, por ter encontrado as pessoas já infectadas. Mas se a gente comparar, como eu estou comparando aqui, COVID e influenza, a COVID ainda hoje, janeiro de 2024, quando eu estou gravando esta aula, ainda é o principal agente viral que leva a SIRAG. E aí, o que foi que o COVID fez, o que foi que o SARS-CoV fez com os demais vírus respiratórios? Nós tivemos, durante a pandemia, uso de máscaras, lavagem frequente das mãos, uso de álcool gel, restrição a ambientes públicos com muita gente. Isso levou a uma redução de todos os demais vírus respiratórios, demonstrando que essas medidas de mitigação, além de proteger de COVID, reduziu o sensencial respiratório, reduziu a influenza, reduziu bactéria, como o pneumocólogo, que causa pneumonia. Então, essas intervenções não farmacológicas, como a gente fala, elas foram essenciais também na redução desses outros vírus. O que aconteceu com a volta à normalidade, com a volta ao trabalho, com a escola que teria que acontecer? Mais uma vez, eu não perco a oportunidade de reforçar que isso aconteceu pelas vacinas, se conseguiu uma normalidade, outra vez, das pessoas circulando, trabalhando e estudando. Mas, uma população que não tinha entrado em contato com o sensencial respiratório, que não tinha entrado em contato com a influenza, nós tivemos um aumento importante de casos de outros vírus respiratórios. Isso repercutiu de forma dramática nas emergências pediátricas em 2022 e em 2023, porque era uma população que não tinha tido o contato prévio com esses vírus e tiveram, após a pandemia, quando as medidas de mitigação, elas foram afrouxadas. Isso teve uma repercussão epidemiológica importante e é por isso que esta aula aqui a gente está conversando desses três vírus, SARS-CoV-2, influenza e sensencial respiratório. Uma coisa importante, sensencial respiratório, influenza, era vírus com sazonalidade bem determinada. Então, é sabido que de fevereiro a junho, Pernambuco, Brasil como um todo, temos o pico da sazonalidade das doenças respiratórias por sensencial respiratório, por vírus influenza. E aconteceu o que pós-pandemia? Essa sazonalidade foi um pouco alterada, esses vírus chegaram um pouco mais cedo, já em janeiro, já em fevereiro, deixando a gente realmente preocupado, mas esse foi um comportamento mundial. Em todos os países, e observe que os países que têm clima mais frio, estações mais bem determinadas, essa mudança ainda foi mais significativa e mais impactante. Hesitação vacinal, uma nova preocupação, eu diria uma nova doença, que nós profissionais de saúde precisamos aprender a lidar. E aí, por que é que os pais, como eu já comentei, tão preocupados com os seus filhos, não aderiram à vacinação COVID? Medo de evento adverso? Provavelmente sim. Então, as notícias, o impacto que tem, as fake news, a força que tem as mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp das tias, sobre a propagação de notícias negativas, é muito mais impactante do que as boas notícias. Então, medo de evento adverso é uma causa importante do receio dos pais de vacinar seus filhos contra a COVID. Percepção do fim da pandemia. Todo mundo está cansado dessa história da pandemia. Todo mundo queria dizer que a SARS-CoV-2 foi embora definitivamente, mas infelizmente, como eu já comentei, a doença está controlada, o SARS-CoV-2 passou a ser mais um vírus respiratório, ainda o mais importante vírus respiratório que causa cirag, mas realmente a pandemia, como a gente assistiu, graças a Deus, foi controlada e controlada pelas vacinas. Acham que a vacina é necessária, já que a COVID está controlada, as crianças são saudáveis, porque é que eu vou dar uma vacina no meu filho. E, mais uma vez, a força das fake news, das notícias equivocadas. Então, o compromisso do profissional de saúde em desmistificar as fake news é um compromisso que a gente agora tem a mais, além de todas as obrigações que todos temos do atendimento das pessoas. Então, desmistificar as falsas notícias, especialmente as que envolvem as vacinas de COVID. Então, o profissional de saúde, ele tem uma força muito grande perante as famílias que acreditam nas informações adequadas. A gente tem que desfazer que a COVID é leve em todos os casos, que as crianças não são acometidas. Eu comentei há poucos minutos os números da pediatria da COVID causando cirag, causando SIP. Os pais precisam ter acesso à informação de qualidade. Então, esse é um dos objetivos da gente estar aqui conversando, ajudando a difundir as melhores evidências sobre a prevenção de doenças respiratórias. Então, o risco de desinformação, ele é muito grave. E ele não se compara com o risco das informações corretas. A força que tem a fake deal é muito mais agressiva, ela cola muito mais no ouvido desta pessoa que está recebendo esta informação equivocada do que a informação correta. Isso exige realmente um esforço nosso, profissional de saúde, para ter tempo para ouvir estas famílias. Quando estas famílias chegarem para vocês com dúvidas sobre a vacina, a gente tem que ouvir, tem que deixar que elas se expressem e digam por que elas estão com medo de vacinar para que a gente possa responder de forma adequada às suas inquietações, às suas dúvidas. Segurança do uso da vacina com covid em pediatria e aí sem sombra de dúvida que a história da miocardite, da pericardite foi a grande vilã. as vacinas de RNA elas levaram a essa polêmica em relação a biocardite e pericardite. É um evento adverso raro, mas que acontece, acontece especialmente em meninos de 16 a 40 anos, homens dessa faixa etária após a segunda dose. Em uma frequência de um caso para cada um milhão de doses aplicadas. Então, é importante que a gente quando alguém quer questionar a vacina covid versus biocardite é explicar que existe, é um evento adverso, verdadeiro, extremamente raro. Quando a gente compara o risco do comprometimento cardíaco em uma criança que faz simp, uma criança que faz cirargui, ele é quatro a seis vezes maior o risco de, ao ter uma covid grave, ter um acometimento cardíaco, do que este risco de uma biocardite pós uma vacina de RNA, como aqui do Brasil, a vacina da Pfizer. Mas eu trago esse trabalho aqui de Israel, que acompanhou todos os casos que tiveram biocardite pós-vacina. Acompanharam por seis meses, por um ano e até por dois anos. Nenhum paciente que teve biocardite pós-vacina foi a óbito. Então, óbito zero pós-vacina de quem teve esse evento adverso. Sequela cardíaca permanente extremamente rara. Cerca de um por cento das pessoas que tiveram biocardite pós-vacina e RNA ficaram com alguma sequela permanente. Então, isso é o que eu já comentei. Então, as crianças e adolescentes, eles têm quatro a oito vezes mais chance de desenvolver comprometimento cardíaco pós-covid do que pós-vacina. quando a gente compara as crianças não vacinadas com as crianças com a vacinação em dia, este risco de biocardite é muito maior daquelas não vacinadas. Considerações finais sobre as vacinas covid em pediatria. Então, as vacinas, elas foram fundamentais para o controle da pandemia com proteção para as formas graves, inclusive durante a circulação das subvariantes ômicos atuais. No momento atual dessa epidemiologia, ainda é adequado a orientação para os grupos de risco que façam o reforço da vacina bivalente. nos próximos meses, nós aguardamos que o Brasil disponibilize uma nova vacina atualizada de covid. Desta vez, uma vacina monovalente, provavelmente da cepa XBB. Então, nós aguardamos que até março nós tenhamos esta nova vacina que será aplicada nos grupos de maior risco. Necessário hoje garantir o acesso de vacina nas indicações com as vacinas que temos hoje. Se nós hoje temos a fase baby original e uma criança de seis meses a quatro anos que precisa garantir o seu calendário, nós devemos estimular que esta criança seja imunizada. Por fim, é fundamental acompanhar a epidemiologia daqui para frente, acompanhar eventos adversos, acompanhar o surgimento de novas variantes. Então, essa era a nossa conversa sobre proteção de covid em pediatria com vacinas. Agora, a gente entra em um outro vírus respiratório muito frequente que é o sensicial respiratório, o vírus que causa a bronquiolite. Este é um vírus extremamente comum às crianças nos dois primeiros anos de vida, especialmente aquelas menores de seis meses que fazem os quadros mais graves, é muito comum que nesse primeiro ano de vida ela entre em contato em algum momento da sua vida do seu peruano com o sensicial respiratório. É quase 100% de certeza esse contato com este vírus, com a sua criança, com a criança que você atende. Fundamental a profilaxia do sensicial respiratório para as crianças que têm maior risco de adoecimento de fazer as formas graves do sensicial respiratório. Nós destacamos que ele é a principal causa de pneumonia em lactante. Nós não temos a identificação laboratorial precoce e isso faz com que várias pneumonia aparentemente bacterianas tratadas com antibióticos sejam realmente pneumonia causada pelo vírus sensicial respiratório. E aí ele continua a ser uma causa importante de hospitalização e quem é que se interna com o sensicial respiratório? Os bebês menores de seis meses e dentre esses bebês alguns grupos especiais. E aqui a gente destaca o prematuro. O bebê prematuro, o bebê que tem cardiopatia congênita com comprometimento da função cardíaca e os bebês que têm pneumopatia crônica. Esses três grupos são os grupos que fazem as formas graves do sensicial respiratório. Prematuros, cardiopatas congênitos que têm comprometimento da função cardíaca e os pneumopatas crônicos. Fatores de risco para isso. O bebê prematuro tem uma via aérea mais vulnerável a fazer quadros graves quando acometido do sensicial respiratório. Eles fazem mais edema, mais produção de muco e com isso mais desconforto respiratório. Os pacientes que têm doença pulmonar crônica da prematuridade eles têm uma maior hiperresponsividade da árvore prônquica faz mais espasticidade, mais ronco, mais sibilo, mais hipóxia. Os cardiopatas congênitos que têm comprometimento da função cardíaca eles levam a ter mais quadro de hipertensão pulmonar na vigência de um quadro do sensicial respiratório. E aí a gente chama atenção que o PNI o Ministério da Saúde os estados oferecem a profilaxia com anticorpo monocronal uma dose administrada por mês nos cinco meses de maior sazonalidade do vírus que é de fevereiro a julho. Quem tem direito a esse anticorpo monocronal? Os prematuros menores de 28 semanas que nasceram com menores de 28 semanas os pneumopatas crônicos que que tem a pneumopatia da prematuridade e os cardiopatas. Os pneumopatas e os cardiopatas eles têm direito nas duas primeiras estações portanto com um ano e com dois anos. Os prematuros que não têm cardiopatia nem pneumopatia eles têm direito a este anticorpo no primeiro ano de vida. Essa dose primeira dose já pode ser feita no prematuro intra-hospitalar. Se ele está estável não estiver usando droga vasoativa não estiver usando antibiótico para tratamento de uma sepsemia por exemplo a primeira dose do prematuro já pode ser feita dentro das UTIs neonatais. A segunda terceira quarta de um acompanhamento ambulatorial dos serviços de referência que tem em vários aqui na capital do Recife mas também em cidades do interior. o Ministério regulamenta essas três possibilidades do uso do Palavivumab. Alguns estados da federação como Bahia Distrito Federal Paraná recentemente Rio Grande do Norte e Paraíba nossos vizinhos começaram a expandir o uso do anticorpo monoclonal para sensicial respiratório para os prematuros de 28 a 32 semanas. Evidentemente que isso é uma compra do Estado para essa faixa etária com 28 a 32 semanas de idade gestacional. Pernambuco está fazendo um esforço estamos participando de uma comissão e provavelmente a gente espera que Pernambuco também amplie esta proteção para os prematuros de 28 a 32 semanas nos próximos meses. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria esta é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização que todos os prematuros abaixo de 32 semanas e não só aqueles abaixo de 28 semanas sejam contemplados com a proteção com o anticorpo monocronal para sensicial respiratório. Além do Brasil que é uma como eu comentei alguns estados já ampliaram esta proteção eu trouxe aqui vários outros países que já fazem isso Colômbia Argentina Chile México Panamá Paraguai Holanda França Alemanha todos contemplam os prematuros menores de 32 semanas Chegamos no nosso último vírus desta conversa que é o vírus influenza e aí uma diferença fundamental de gripe para resfriado como esta figura mostra aí o gatinho vendo o leão e o leão vendo o gatinho a maioria dos quadros respiratórios são causados por resfriado então rinovírus adenovírus aquele quadro de febre baixa tosse corísta que desaparece com um a dois dias o vírus influenza o vírus da gripe dá um quadro muito mais importante uma febre mais alta uma dor no corpo mais importante que impede de trabalhar que impede de ir à escola então os dois dão quadros respiratórios como eu já comentei mas a intensidade da sintomatologia do vírus influenza do vírus da gripe é muito mais exuberante do que dos vírus que causam resfriado comum então a gripe antes da a covid era uma preocupação mundial nós temos histórias desde a pré-história de surtos de gripe surtos recorrentes a gripe espanhola que deixou uma barca em todo o mundo até hoje recentemente em 2009 tivemos outra epidemia mundial do vírus influenza e a gente nunca sabe exatamente quando vai ter uma alteração viral tão significativa que provoque uma epidemia mas sabemos sim que anualmente o vírus ele sofre pequenas mudanças que são chamados drifts as pequenas mudanças que faz com que a cada ano seja uma nova vacina atualizada que a gente precise fazer as grandes mudanças antigênicas relacionadas às epidemias os chamados shifts relacionados às grandes mudanças e portanto às grandes pandemias lembrando que quem é de risco para fazer infecção grave pelo vírus influenza as crianças menores de 5 anos os adultos maiores que 60 anos os pneumopatas os cardiopatas os diabéticos os transplantados os profissionais de saúde pelo contato que tem com esse tipo de paciente e algumas outras populações institucionalizadas então a forma de transmissão do vírus influenza é igual a de qualquer vírus respiratório ela acontece por secreção por tosse por coriza mas aqui em influenza e insinencial respiratório a possibilidade também de transmissão de contato covid a gente tem muito mais transmissão respiratória do que transmissão por superfície lembra que no começo da pandemia a gente tinha toda uma preocupação com o saco do bom preço que chegava com a roupa hoje a gente sabe que a transmissão do covid é muito respiratória já a gripe a transmissão também acontece por contato por superfície e o adulto ele já transmite a doença um dia antes de apresentar se toma ele já pode estar transmitindo a doença para seus contactantes nós temos quatro tipos de vírus influenza A, B, C e D mas apenas o vírus A e o B acometem o ser humano de forma mais importante em relação ao A nós temos dois vírus A H3N2 H1N1 e dois vírus B Iagamata e Vitória então nós temos quatro vírus influenza que circulam na humanidade circulam em todo o mundo com diferenças antigênicas que vai sofrendo os pequenos drifts a cada ano dois influenza A dois influenza B já comentei aqui das mudanças antigênicas regulares que esse vírus faz então é engraçado como a covid é uma certa resistência todo mundo há muitos anos toma vacina de gripe todo ano aí quando a gente diz que o vírus da covid é uma nova subvariante da omicron que precisamos se revacinar as pessoas mas de novo vai vacinar com outra vacina de covid eu já tomei quatro doses já tomei cinco doses não quero tomar uma outra dose de covid e anualmente toma uma dose de vacina do vírus influenza como tem que ser já que há as mudanças antigênicas anuais então considerações finais estamos encerrando esse bate-papo com vocês nós já fizemos as considerações sobre a covid agora sobre se essenciar o respiratório e influenza então esses dois vírus eles são responsáveis são responsáveis por infecções respiratórias em pediatria de forma muito importante eles precisam ser prevenidos de alguma forma uma das prevenções universais lavagem das mãos nós precisamos estar com isso sempre na cabeça lavagem das mãos não previne só covid previne todos os vírus respiratórios quem estiver com febre com tosse com coriza nós profissionais devemos orientar a que estas crianças com quadro respiratório fiquem em casa não frequente a escolinha estamos entrando num período de alta sazonalidade para infecções respiratórias e as crianças em escolinha são transmissores importantes de covid de influenza de sensencial respiratório os prematuros os cardiopatas e os pneumopatas tem que lembrar que nós temos disponível um anticorpo monoclonal específico para a proteção do vírus sensicial respiratório que precisa ser feito na temporalidade de fevereiro a julho em breve nós teremos a vacina para o vírus influenza para o vírus da gripe e as pessoas contempladas especialmente os menores de 5 anos os maiores de 60 anos as pessoas que tem alguma comorbidade precisam contribuir para evitar a transmissão de mais um vírus respiratório importante como influenza portanto esse é o nosso recado final os vírus respiratórios causam manifestações parecidas são importantes na pediatria hoje o SARS-CoV-2 ele se incorpora como mais um agente etiológico como o sensicial como o rinovírus como o influenza que precisa de atenção prevenção e cuidado e aí vacina sim vacina sempre e aí o o o o o o o o